Deixa eu lá pra redação agora conversar com a minha querida Kelly Martins, porque é o seguinte, Kelly, a gente sempre mostra aqui todos os acidentes, né? Infelizmente, a gente sabe que Três Lagoas tem muitos cruzamentos, né? Às vezes preferencial, motorista que acaba furando, enfim, o número de acidentes geralmente acaba sendo alto aqui na nossa região, né, Kelly? Exatamente. Bom dia novamente pra você, Rude. Bom dia a todos. Os acidentes de trânsito aqui em Três Lagoas, o número de ocorrências voltou a subir na cidade. Por conta da pandemia, Rude, essa quantidade de acidentes chegou a apresentar queda nos primeiros meses de 2021, mas agora no mês passado, mês de julho, os casos aumentaram e a Polícia Militar de Trânsito registrou aí 87 ocorrências em ruas e avenidas da cidade. Além disso, uma pessoa morreu vítima de acidente. E desse total, desse número total de acidentes, 43 pessoas ficaram feridas. A maioria teve apenas escoriações, só que 10 vítimas chegaram a ser internadas no pronto de atendimento comunitário, que é o UPA, e no hospital auxiliadora. Duas vítimas ainda continuam internadas em estado de observação. Nesse comparativo, pra gente ter uma ideia, no mês de junho, por exemplo, foram 68 acidentes e já em maio, 64. Então, a gente vê aí realmente um aumento do mês de julho e provavelmente o mês de agosto também. O Departamento Municipal de Trânsito aponta que as medidas de prevenção contra o coronavírus, como o toque de recolher, por exemplo, contribuíram para a redução dessas ocorrências. Mas agora, é claro, com a flexibilização, tem colaborado para o aumento de casos. Nesse panorama aí do setor, a imprudência ainda é a principal causa de acidentes na cidade. Também estão na lista, viu? Embriaguez ao volante e diz respeito aos limites de velocidade. A maioria dos acidentes, como o de praxe aqui em Três Agoas, envolve motos ou bicicletas. Então, tem que ficar bem atento, viu? O condutor aqui em Três Agoas não dirige só pra si, né? Mas tem que ter cuidado pra todos que estão ao volante, pra todos que estão pilotando uma moto no perímetro urbano aqui da cidade, contra ir evitando todos os tipos de acidentes. Eu volto com você, Rude. Kelly, obrigado pela sua participação. Muito bem lembrado, viu? Muito bem destacado pela Kelly, esse lance que você não dirige só pra você, não. O trânsito é um conjunto. Bicicleta, moto, carro, caminhão e pedestre, que nesse contexto é o mais frágil. Então, é o seguinte, assumiu a responsabilidade de dirigir, assumiu a responsabilidade de estar atrás de um volante, Então, arque também com todas as suas consequências. A gente sabe o risco que é uma pessoa ingerir bebida alcoólica e assumir a direção sem condição pra isso. A gente sabe também o risco que é quando você acelera acima da velocidade permitida, ou quando você não respeita a sinalização, ou quando você não respeita simplesmente o próximo à vida, né? Infelizmente, esses números refletem a imprudência, a irresponsabilidade e, obviamente, também nos mostra que muito ainda precisa ser mudado.